Vai encostar, ei Hoje nós vai pro Mandela Os moleque é chave, as mina é top Nós conta com Deus e não com a sorte O sol de 40 graus A berma de Taquitel é chave Bola do verdinho que é pra nós ficar suave Pra mulher que tá solteira eu tô chegando pesadão De spring break no pé e com a garrafa na mão Os moleque aqui são brabos e tão tudo de cartier Nós tá aqui em Goianazes só esperando você Na garagem tem corola, um bazucão, um citroen Mas claro, não vem sozinho, tu tem que trazer alguém Porque eu não tô sozinho Tô junto com os aliados, nós comprou O Red Bay, o Red Bull e o baseado Final de semana é certo, nós de jet na quebrada Se é povinho no mó ódio, fica sem entender nada As menina me ligou Perguntam se é resenha Disse que tá com as amiga E se tinha algum problema Acho que não né parça Vai encostar ele Vai encostar ele As patricinhas de Adidas na garupa da XT Vai encostar ele Vai encostar ele As patricinhas de Adidas na garupa da XT Vai encostar ele Vai, 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 vai Hoje nós vai pro Mandela Os moleque é chave, as mina é top Nós conta com Deus e não com a sorte O sol de 40 graus A berma de Itaquitel é chave Bola do verdinho que é pra nós ficar suave Pra mulher que tá solteira Eu tô chegando pesadão De spring break no pé E com a garrafa na mão Os moleque aqui são bravos E tão tudo de cartilê Nós tá aqui em Goianás Só esperando você Na garagem tem Corolla O Bazooka O Citroën Mas claro, não vem sozinho Tu tem que trazer alguém Porque eu não tô sozinho Tô junto com os aliados Nós comprou O Red, o Red Bull e o Baseado Final de semana é certo Nós de jet na quebrada Se é povinho no mó ódio Fica sem entender nada As menina me ligou Perguntou se é resenha Disse que tá com as amiga E se tinha algum problema Acho que não, né parça? Vai encostar, ei Vai encostar, ei As patricinhas de Adidas Na garupa da XT Vai encostar, ei Vai encostar, ei As patricinhas de Adidas Na garupa da XT Vai encostar, ei Vai encostar, ei As patricinhas de Adidas Na garupa da XT É isso aí já vai lá